Música Galera, beleza? A Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, galera, estamos no Brick Riggs Tô aí com o Taff, uma BR É esse bicho aí É um Buzz Lightyear É, mano, aqui ó Eu trouxe meu amigo pra me ajudar Porque não sei como é que faz pra fazer essa capoeira aí Só o Buzz pra dar que não é moral, né? Beleza Olha a altura Olha o tamanho dele, velho Você é louco, tio Beleza, vai lá então Beleza, mano, ó Eu vou primeiro então? Beleza Olha lá, pera aí, deixa eu arrumar aqui Vai lá primeiro Galera, já passa no canal do Taff, uma BR E que ele já ficou sem a frente do carro Já também Ah, não Ah, velho É louro Não, não é possível isso, velho Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí Mas tem espaço, você aí Não, mas você tá me dando azar, velho Nada a ver Deve tirar esse Buzz Lightyear, daí Aí, ó O Buzz Lightyear não te deu sorte Deixa eu tirar ele pra ajudar aqui Pronto Vai lá, vai lá de novo agora Ó, ó, tá certo, ó Cai certinho aqui, ó Certeza, né? Vai lá, vai quebrar tudo agora Beleza Beleza Você não sabe por que eu concordo em vir aqui pra te ajudar, mano? Porque eu sempre perco, velho Olha lá, tô indo Ah, beleza Ah, beleza O cara com a carrocinha do tiozão Do ferro velho O cara trouxe, mano Peraí Ah, o carro tá tudo tremendo aí, velho Você é louco Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Eita, pneu ruim Nossa Não, 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 não É, só tem um E-Poke pelo menos Tá certo, velho E eu não falo mais nada Ah, ele vai desvirar, galera Vai desvirar, vai desvirar Ele vai usar Ah, o que é isso? O que é isso? Ah, não, não Beleza Ah Ah, mano Olha lá Eu não sei como é que ele faz isso, velho Olha lá, olha lá, galera Nossa, eu fui tudo errado Ah, beleza Beleza, mano Deixa eu ver se dá pra andar com o reboque atravessado assim, mano Tá de cabeça pra baixo Tá, aqui, tá de cabeça pra baixo Não Não É, tem que tentar Ah, isso aí já era, filho Ah, já era Vamos embora pro próximo Aê Pode ir? Pode Ó, ó, ó Tira da vitória Nossa Isso aí, vira Beleza Beleza O cara pegou um veículo inquebrável, né? Quebrou dois pedaços aí Tá, mano, só foi o cara falar que é inquebrável e o veículo quebra Vinha até um... Ai, meu Deus Olha lá, balaço, lera Acho que não vai chegar, não Não, né? Já era Beleza, mano Eu não sei como é que explodiu, velho Vai lá de novo Vai lá de novo Não é possível, cara Não é possível Não, fala ali que vai quebrar tudo Não, eu fiz um pedacinho ali na frente, ó Olha, o tiro vai lá na frente, ó Ah, vai longe, ó Agora não deu pra ver Calma aí que eu vou ter que pegar mais velocidade, galera Dessa vez eu não vou cair no conto do machinho, não É, mas eu não falei nada antes, vai Agora tem que pegar velocidade Ó, senão não vai, ó Ó, falei que ia pegar velocidade Ah, mano Não dá pra não derrubar os prédios Beleza, mano Tô indo, pode ir? Vai Ah, velho O cara veio de caça fantasma, beleza, mano Olha lá, o carro Eu falo pra vocês, velho O cara fica aí a tarde inteira fazendo parkour, velho Não, nada a ver Olha lá Ele fica testando todos os carros do jogo, velho Todos Nossa Passou tanto de... Já perceberam? Ele não perde nunca, não perde nunca Tanto de peça É, perdi uma roda ali atrás É, tá sem uma roda Aí tu vai ver que ele ainda vai ganhar, galera Vocês vão ver aí Nada Ah, beleza, mano Ahn Olha lá, olha lá, olha lá Não é possível isso, velho Tô sem as duas rodas de trás Beleza, mano O cara tá sem as duas rodas Ele tá sem as... Mano Mas não tá andando certo Não, velho Se você conseguir isso aí, mano Eu paro de jogar agora, velho Saiu É, tem mais uma chance ainda, não tem? O cara tem 50 chances É duas, não é? Beleza, mano É até desanimado já Pera aí Aí Caiu umas peças aí já Beleza, o cara tá dando zerinho ainda Ah, meu Deus Até quando, time? Bora, velho Nossa, não quebra a roda, não Aí Essa vez não quebrou a roda Acho que chega no final Vamos lá Ah, velho Tô falando com vocês, velho O carro do cara não cai nenhuma peça, mano Ah, não cai nenhuma peça Caiu um monte Olha lá Não Beleza, mano Isso aí não é um problema pra ele, né, mano? Olha lá Ah, não Perdi a roda Uma roda da frente Não Não Acho que já era Não Pera aí Eita Não Acho que já era agora Isso, velho Não Seguro, galera Ah, não acredito Ah, não, mano Não 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 Gente, mano Ah, já era Tá Beleza Vê se ele pelo menos Tenta pular aqui Ah Tenta mais uma vez aí Com essa tua carroça Eu quero ver, então Vai lá Aí pega a velocidade, né Dessa vez pra ir pro outro lado lá Vai lá Vai É possível isso, velho Não Não É possível Não É possível Não 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 É possível Não Não Calma aí, mano Calma aí Não Não é possível Isso, velho Vai de novo Tô tentando No máximo que conseguir Nossa O cara tá empinhando O carro me desvira Deve ser alguma pédula Opa O cara vai derrubar o prédio Beleza Agora eu vou me alinhar Agora eu vou alinhar o carro Agora vai Não Não vai, não Tem que pegar uma velocidade Tô tentando, mano Tô tentando Até agora vai Agora vai Ê Acelera Nossa Não adianta Não, vamos embora Pronto, mano Vai lá O cara vai de moto aí Você é louco O cara, mano O cara não tem limite não, velho Ó, se tu não ir agora Ô O cara não tem limite não, velho Aí, ó Ah, não, velho Ah, não, mano Nossa Eita, acho que agora não era Ah, mano Não é possível, velho Não é possível Você tinha descapotado ainda Vou de ré Vou de ré Você tinha descapotado ainda Aí, ó, foi certinho Foi certinho de ré Nossa, foi muito rápido Foi rápido demais Nossa Mentira Isso, velho É mentira Não é possível, não, mano Olha lá Vou tentar de motoca Olha lá Não é possível isso, não Olha aí Aí Ah, beleza Pera aí que a roda A gente já sabe, né, galera Que isso? Ah, beleza Foi injetado da moto Não, aí não, mano Aí é abusar demais Beleza Não, tentadinho moto Ah, esquece É, vai mais uma vez aí Vai lá, vamos lá Acho que agora você vai Pera aí Mais uma vez de cada Vai lá Beleza Beleza, mano Fui jogado pra cima Vai lá Seu carro é muito rápido Ó, ó lá Ah, mano Pera, não Vai lá, vai lá de novo Vai de novo Mas você tá indo muito rápido Com esse aí Ó Aí devagarzinho Vai certinho com ele Agora vai Opa O cara tentando descapotar Ele não sabe É, já era Já era Vamos lá Ó a última Eu acho que eu vou de ré agora Vamos ver se anda bem Eita Não vai dar certo Não vai, não É porque vira roda É que vira roda traseira Não vai dar certo Tô rindo Vai Meu Deus Meu Deus Eita Pera aí Eu vi que a moto Não pode dar ré Essa moto não pode dar ré É a moto Não é possível Pera aí Pera aí Valo Galera se ele ganhar com isso aí Eu paro de jogar agora Eu paro de jogar agora A moto é ruim Na moral Não, mano Para de usar essas paradas Tá feio A galera tá vendo A galera tá vendo isso aí Eu acho que a galera não tá assistindo Olha lá Beleza Tem que entender que eu vou roubar Essa moto aqui, valeu, falou Falou